É o jeans da graça. Desgraça. Ele não tem marca, mas se colocar, marca. Olha o jeans. Oi, fala. Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas. Eu lá atrás, não é? Olha, hein, que nesse campinho se perde, que não me volta com essa grama chamuscada, hein? Meu amor, a minha grama é a parada, tá? Eu me depilo, ó, com cera quente. Ah, tu é safada, né? Olha, é cera quente mesmo ou é fria? Quente. Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? Sério? Que isso? Aham. Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém, não, tá? Mas se quiser, eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório. Eu não quero nada da tua mão. E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não. Não, tá falando comigo. Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana. Ah, ela é dona da Pubis vendendo coisas pubianas, não. Menina, e esse creme dela é babado. Gostou? Porque não marca, né, menina? Fiz o quê? A cavada? Fiz a cavada. Não ficou nem uma bolinha, mãe. Ai, que ótimo. Nossa, é incrível fazer um story aqui da marca da desgraça. Tá. Tá bom. Hallelujah, galera. Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado. Se você quiser o seu, só mandar um inbox que a gente garante um desconto. Beijo. Para de ficar fazendo coisa... Olha o botão. Meu Deus do céu! Tá tendo uma loja aqui na porta do prédio? É. Sogrinha de Deus! Eu tô até precisando de uma calça nova. É que a minha rasgou quando eu e o Brit, nós foi fazer a posição do cachorrinho. Não é que, Brit? Cachorrinho não, posição do cão, né? Cadê minha tafioquinha? Ei, cadê o beijinho aí, Ricardo? A tafioquinha assumiu a... A gente vai vender calça com enchimento de pênis. Ai, boa. É que a gente vende enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão. É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, tu é um brincarão. Mas depois a gente conversa sobre isso que eu morava no negócio da máquina. Ô, sogrinha. Oi. Eu acho assim que a senhora podia me dar um desconto numa calça jeans. Por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto. Pra mim, família é filho. Porque me rende o Bolsa Família. Poxa, mãe. O Fravio tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro. Pode dar o desconto pra ele. Mas o Fravio não é seu filho. Mas me faz um. Gente, enfia a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa. Não tem nada pra fazer, não? Caramba, querida. Tenho sim. Tenho sim muito o que fazer. Que graças ao meu talento artístico no merchandising, que a clientela tá lá em cima. Amor, eu sou uma atriz de mil faces. E vai estar aí com uma face só, a gente... Ó, impressionante. Ô, Viço. Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo. Alien e o Predador. Ai, mas bobeira aqui, ó. A máquina emperrou de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, sincera... Nada comigo tá... Impressionante, Doni. Mas tu é... É tu só invejosa do cacete. Tu fica a vida inteira lavando roupa aí e tomando conta da minha vida. Fazendo inve... Não vai, tá? Não vai. Ó, beijando o cu dele. É ruim, hein? Ah, como é que... Agora... Agora você vê. É impresso... As coisas na minha casa... Nossa, parece que as energias vêm. Ó, volta energia, hein? Aqui, ó. Essa máquina só funciona... Ela é igual a mim, cara. Ela só funciona com... Mãe. Porra. Ô, Mãe. O que que é? Aqui. Tu não sabe da maior. O que que houve? Tem um homem lá... Fora... Todo arrumado dizendo que é representante da roja de roupa que tu trabalha. Ah, não. Corre pra cá. Ai, meu Deus. Ai, porra. O que que é a gente fazendo? Ai, porra. Meu Deus. O que eu faço? Pera, vamos esconder as calças. Esconde as calças. O que que tu acha? Esconde as calças. Mãe, aqui nesse saco? Esconde. Pode ser nesse saco. Todas elas aqui. Todas. Todas. Todas você conseguiu. O máximo de todas você conseguiu. Mãe. Isso. Tudo. Ah, mãe. Tá tudo bem, gente. Eu te ajudo. Põe aqui. Guarda aqui. Vai. Vai, vai. Põe tudo. Tem você. Ah, não. Você não precisa, você não precisa. Ah, e agora? Eu acho que agora a gente temo que irá. Agora. Mãe, eu farei pra tu. Não inventa esse negócio de abrir loja que isso vai dar problema. Foi a mesma coisa que eu falei com teu pai quando ele falou, ah, vamos trazer assim com a vizinha. Tá.